Muito chateado com isso e simplesmente Akatsuki, mais conhecido como Ine e não sei mais quem, Ine, Aline e Goten, destruíram tudo, 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 Konoha, galera. Eles acabaram com Konoha, cara, literalmente isso e eu tô muito, muito triste, velho. Eles acabaram literalmente com Konoha, jogando um Shinra Tensei aqui e caraca, mano, olha isso. E tem um problema, eles destruíram tanto mapa, mas tanto mapa, que até o servidor aqui do modpack crashou, que tá jogando aqui comigo o Klaus, o Breno e o Bruninho, vocês tão aí? Gente? Oi, tô. Meu Deus. Ah, oi, Pedro. Vocês tão... Por telepatia, mano. É, literalmente por telepatia, por chakra. Porque basicamente o pessoal, ele destruiu tanto aqui, tanto aqui, ó, tô vendo aqui quem que é, o Bruninho, ó, o Bruninho aqui, ó. Oi, Bruninho, tudo bom? Aqui. Você tá conseguindo me ver? É, não. Ó o Breno aqui também, tipo, caraca, essa espada aí, essa rama, como que é que eu chamo dela? Samerrada. Samerrada, é verdade, sarranda. Bom, é o seguinte, galera, tô muito chateado, muito revoltado e, cara, olha isso, literalmente ele acabou com Konoha, destruiu Konoha, velho. Olha isso aqui, mano. Sim, tipo, caraca, olha isso aqui, tá todo bugado, tudo destruído, ele acabou literalmente com tudo que já foi Konoha uma vez na vida, galera. Então, tipo, eu tô muito chateado, muito triste, porque é que eu sou o Hokage daqui e eu não tava aqui pra proteger quando ele fez isso, porque eu tava treinando um novo modo meu, que em breve eu tenho certeza que eu vou, tipo, mano, eu vou conseguir ter ele, cara, e com esse modo eu vou acabar com o Akatsuki. Tá, ô Breno. Oi. Você se tornou um Mizukage? Não, eu virei espadachinha na névoa, mas eu virei ceninha e agora eu vou em busca de virar Mizukage. Ah, entendi. E, Bruninho, você é o que da vida, amigão? Ah, por enquanto eu sou apenas um ninja, que tem o Tencigan. Entendi. E você, Klaus? Bem, eu sou o atual Haikage, Pedrão. Caraca, boa. Então a gente tem aqui um Haikage, cipar um Mizukage e temos também um ninja. Mas, bom, um ninja. É, mas eu tenho Tencigan, né, Pedro? É, isso já ajuda bastante. Então o que acontece, galera? Eu como Hokage de Konoha, tipo, líder de Konoha, também tem o Mizukage, que vai ser o Breno, com certeza, ele é muito bom. E também vai ter o Klaus, que ele é o Haikage, né, na ilha Topzona. É do raio, né, Haikage? Uhum, exatamente. É, então tá. Bom, temos aqui então duas pessoas que é do conselho também. E eu quero falar uma coisa pra vocês, galera. Eu determino que a grande guerra ninja comece, mano. Tipo, a caçada. Oi? Depois dessa eu vou me tornar Tsukage, porque eu tenho que ajudar nisso aí. Isso, mano. Boa, então vai ser o Hokage, o Tsukage, o Mizukage e o Haikage. E tem, e falta mais algum ou só tem esses? Falta o Kazekage. O Kazekage, da Aldeia da Areia. Uhum. Quem que pode ser, velho? É uma boa pergunta. Sei lá. Tem o Felipe e o Meiso, que não tem nada ainda. O Frango. E o Frango, verdade? A gente tem que pensar que aqueles dois estão bem fracos. É, o Meiso e o Felipe é bem fraco. Mas o Frango tem um potencial muito bom pra ser um Kazekage. O líder da Aldeia da Areia, galera. Mas, pessoal, basicamente, velho, eu tô muito irritado com isso aqui, de verdade. E a hora que eu liberar o meu modo... Oi. Tem uma coisa boa que eu vi aqui. O quê? Tirei uns dois sobreviventes muito importantes na distração da Viu. Quem? Ichiraku e Ayame. A comida. A comida, é. Muito bom. Muito boa a comida. Você só pensa na comida. Você é. Tipo, morreu todo mundo. Só sobrou eles, né, mano? Literalmente. Eu tô vendo todo mundo aqui. Tô conseguindo ver vocês agora. E, pessoal, basicamente, o meu STR, meu DEX, meu CON, são esses aqui. Eu upei bastante. Tô com 50 milhões de TP também. Consegui bastante TP. Eu treinei bastante fazendo missão e tudo mais. E, basicamente, é isso, cara. Tipo, simplesmente, eu tô muito forte. Muito forte mesmo. Quer testar, Bruninho? Não tô nem te vendo, mas pode ser. Eu vou bater no Bruninho. Você não tá me vendo? Não. Fica parado aí, mano. Fica paradinho. Que isso, mano? Ai. Nossa. É, a gente tem sorte que era só um clone. É. É só um clone, Bruninho? É, eu sempre ando prevenido, Pedro. Ah, ainda bem. Senão ele tava eliminado. Bom, o seguinte. No caso, só pra você entender, eu tô em Komogakuri agora, fazendo missão. Ah, entendi. Então, fechou. Então é isso, galera. Basicamente, eu quero que a grande ninja... Mano, que a grande guerra ninja comece pra gente acabar com essa Akatsuki de uma vez por todas. E eles pararem de capturar os Jinchuriki. Tipo, eu acho que o único Jinchuriki que falta é o meu, não é? É. A sua luz é a única. Então, eu vou ser o próximo alvo do Inê com a Akatsuki. Galera. Então, logo, logo, eles vão vir aqui me matar. E eu quero dicas de vocês, cara. Vocês estão ligados que o Naruto é muito épico, muito fera. E quem tem Akurama dentro é muito poderoso. Então, eu creio que vocês estão do nosso lado aqui. Junto com os Kage. E é basicamente isso. Ô, Breno e Klaus. Oi. Vocês têm que começar a pensar em estratégias. Como vocês vão ser... Tipo, o Breno vai ser ainda, mas o Klaus já é um líder. A gente tem que pensar em estratégias pra gente conseguir impedir. Que ele, tipo, vença e domine o mundo, velho. A gente tem que pensar em algumas estratégias. Tipo assim, o Klaus, ele é o Haikai. Então, ele tem que pensar e reunir alguns membros ninjas do clã dele, tá ligado? E o Breno, você tem que se tornar logo Mizukage, Breno. Não tem muito mais o que falar. É, eu sei. É a próxima coisa que eu vou fazer agora. Fica tranquilo. Não, entendi. Tá, seguinte, eu vou mandar aqui um TPA pra vocês, tudo bem? Pra gente ir, galera, lá pra algum lugar diferente que eu não quero mais ficar por aqui. Eu tenho Komogakuri agora, Pedro. Sério? Venham pra minha vila, gente. Pode discutir as coisas. Tá, vou dar TPA pra você que eu quero... Mano, que eu juro, eu quero sair de Konoha aqui. Mas eu vou voltar e vou reconstruir tudo isso aqui. Só que antes disso, eu tenho que eliminar a Katsuki de uma vez por todas, galera. Bom, pessoal, beleza. Cheguei aqui, então, em Komogakuri. É assim que se fala? Komogakuri. Komogakuri. Meu Deus do céu. É vila da nuvem. E, cara, basicamente aqui tem o Garui e o Klaus. Uau, muito fera, mano. Isso aqui é seu assistente. Que fera, Klaus. Muito top. Bom, seguinte... O que que é isso aqui? É o quê? É um clone seu isso aqui? Sim. Eu afinal, eu passei por aí fazendo missão. Ah, entendi. Bom, chega aí, pessoal. Vamos aqui, vamos pular aqui, ó. Uou! Pera. Aê, consegui. Isso aqui é forte? Não, eu matei sem muita dificuldade. Ah, entendi. É um biju. Que da hora. Tá. Fechou, então... Oi, o que que foi? Sabe uma coisa legal sobre o T-C Gun? Hã? Cadê você? Aqui, ó. Presta atenção. Tá vendo? Eu tô. Eu não ando, né? É, ele vai fazer isso mesmo. Ele voa? Ele voa. Caraca, velho. A gente tá muito top. Meu Deus. Ô, Bruninho. Oi. Você seria um Kazekage? Na verdade, Shukage. Shukage. Tá aproveitando que ele já sabe voar mesmo. É, é verdade. Isso seria útil. Então, a gente só precisa de um cara da areia mesmo. Um Kazekage. É, o Kazekage. Deve ser o franguinho. Então, o frango é o mais... Não, acho que o frango é o mais apto pra isso, mano. É, eu acho que o frango é o melhor candidato. O melhor candidato pra ser um Kazekage é o frango, o líder da aldeia da areia. E, galera, basicamente é isso, cara. Não tenho muito o que falar pra vocês. Eu tô muito chateado que o Inê destruiu, né? A Katsuki inteira destruiu Konoha. Que era a minha vila, meu lugar, onde eu morava, tinha meus amigos. E, cara, simplesmente agora eu tô com muita raiva no meu coração. Sério, eu tô com muito ódio. Muito joinha nesse vídeo, porque o que vai acontecer agora é vingança. A Grande Guerra Ninja vai começar. A gente vai começar também e ir atrás deles. Não só eles vêm atrás da gente, tá ligado? A gente tem que começar a parar. Nossa, que top esse Suzano, mano. A gente tem que começar a parar de, tipo, só se esconder, só correr. Agora tá na hora da gente lutar. E tá na hora da gente mostrar nosso poder máximo, velho. E pode ter certeza, galera, que eu vou treinar bastante. E liberar um novo modo muito top, muito forte, velho. Mas é isso. Klaus. Klaus. É... Por que você usa essa máscara feia? É, pra esconder meus olhinhos, Pedro. Ah, entendi. Que eu usei ele pior. Seu Suzano é forte, hein? Caraca, você tem um Suzano e é do clã da... Você é bem, tipo, diferente, né? É o Chinsu Gamistamu. É. Olha o Bruninho aqui, tadinho. Eu sou o Uchiha. Não, sim, você é o Uchiha, mas você... Não, eu tô falando assim, em base do anime, entendeu? Tipo assim, um Uchiha que vai virar um Mizukage, tá ligado? É muito estranho. Ah, tá. Porque no anime... Eu mudei de vilão, né? Não, sim. Entendi. Ô, Bruninho. Oi. Esse aqui é o Bruninho verdadeiro? Esse sim. Ah, tá. Não posso matar esse não, né? É esse não. Ah, tá. Entendi. Tá, é o seguinte. Deixa eu vir pra cá rapidinho. Ô, galera. Oi. O Inê tá forte? Uma pergunta, tipo, faz tempo que eu não vejo ele. Ah, você viu a explosão que ele fez em Konoha, né? Mano, ele tá com o Chinsu Gamistamu. Caraca, velho. Ele não eliminou ninguém. Quem é da Katsuki? O Goten, a Aline e o Inê. É, tá certo. O Goten e a Aline, né? É, a Aline é bobinha, né? A gente mata ela. No caso, eu não sei o que aconteceu, mas era pra ela ter vindo pra nossa vila também. Sério? Deve ter sido ameaçado. É, certeza. O Inê deve ter feito alguma coisa com ela. Ele é sempre dessa. Ele é covarde, galera. Você porque vocês idolatram ele? Ele é covarde. Ele ameaçou a menina pra ir pro time dele, será? Provavelmente. Meu Deus, a Katsuki é muito suja. Mas, galera, é basicamente isso, cara. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu vou treinar e quero liberar o meu novo modo da Kurama, que vocês vão curtir muito. Tenho certeza. E é basicamente isso. Não tem muito mais o que falar. Tô muito chateado que Konoha foi destruído. E agora eu vou voltar com a série com tudo. Vou focar na série. Então eu dependo de vocês com joinha. Fechou? Então é isso aí. Dá um tchau, Klaus. Dá um tchau, Breno e Bruninho. Tchau. Falou, pessoal. Tamo junto aí. Tchau. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assista o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.